Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, Alanius Treta, tá ligado? Exatamente, meus amigos. Eu estou de volta aqui com o meu querido Alanius Treta novamente, porque faz muito tempo que a gente não faz, rapaz, uma lista aí de 5 piores fatales aqui do Mortal Kombat. E hoje é dia de trazermos aqui os 5 piores do Mortal Kombat 3, meus amigos. É isso aí. Vocês pediram pra gente fazer dos Mortal Kombat clássicos e aí está, cara. Esse é o primeiro de alguns outros que a gente ainda vai fazer. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí, poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, vamos lá, meu amigo, começar com essa nossa lista aqui de 5 piores fatales do Mortal Kombat 3. Só pra deixar claro também, meus amigos, a gente sabe que os jogos clássicos aí, né, os fatales que eles produziram ali pra esses games, a gente tá ligado que eles se extrapolavam muito naquela época, eles não estavam nem aí pra noção de realidade ou não, eles queriam fazer um negócio bem exagerado ali mesmo e que fosse divertido pra gente. A gente tá ciente disso, mas tem alguns que não dá pra engolir, né, Alanius? É, tem alguns que, olhando hoje, assim, podia ser melhor. Começando a nossa lista de decepção aqui, como sempre, né, a gente começa pegando leve, vai piorando conforme a coisa caminha. A gente tá só no início da ladeira, né, Alanius? Exatamente, então a gente vai pegar ali o Fatality, né, da Sindel, que é o Fatality onde ela enrola o oponente com o cabelo e puxa, né, fazendo o grande efeito peão da casa própria. E aí o cara começa a despedaçar. E a parte interessante é que voa todos os pedaços do cara pro lado ali, 25 pernas, 32 braços, 3 cabeças e meia. Enfim, o cara todo despedaça e alguma coisa ainda continua girando até desfazer no ar. A ideia é ruim, entendeu? Não, a ideia é muito zoada, cara, principalmente ali pra Sindel. O primeiro Fatality dela, que é aquele do Gritinho, que ela arranca a pele e tudo mais, ele é até divertido pra aquela época, entendeu? Ele é muito legal. Do Gritinho da Sindel é interessante, ela dá o berro lá que cria uma onda sonora que arranca a pele do cara e tal. Qualquer um que toma um vento muito louco na cara ali sabe que o bagulho começa a jogar pra trás ali. Agora, o peão da casa própria ali, mano... Ela assistiu muito o Twister, cara. Ela fez um tornado de nível 5 ali, entendeu? Só faltou passar a vaca voando ali. Mas é isso aí, meu amigo. Vamos aqui para a minha primeira indicação neste vídeo delicioso aqui. É o do nosso querido Ninja Fumacenta aí, robótico no caso, no Mortal Kombat 3 aí, né? É o nosso Smoke e dessa vez aqui vai ser uma dobradinha como a gente faz de vez em quando nos vídeos aí porque ele tem dois Fatalities, cara, que pra mim, eles são bem zoados no sentido de tipo, o primeiro Fatality, ele taca aquela meia dúzia de bombas ali no cenário e tal. A gente acha, não, beleza, ele vai se matar e vai matar o cara junto, entendeu? Mas não. Depois eles cortam o frame ali, mostra pra gente lá o espaço, né, com o planeta Terra e o planeta Terra vai explode. Mas como que aquela meia dúzia de bombinha conseguiu explodir o mundo, cara? Beleza. Muita coisa nesses Mortal Kombat Clássicos não faz sentido, mas não tem porquê, cara. Isso aí. É interessante ver a potência das bombinhas. Eu não consigo entender o porquê, diabos, que o Smoke tem que explodir o mundo. Mas enfim... Mas o segundo Fatality dele também, meu amigo, tá no mesmo nível, porque nesse ele tira uma bombinha do corpo robótico dele ali, aí ele coloca no rumo do oponente que tá tonto ali depois do finish him, né? Aí do nada, cara, o oponente dá um gritinho, olha pra bomba, abre a boca, tipo assim, me dá! Aí o Smoke joga a bomba dentro da boca do cara e o cara explode. Mas como que o cara fez aquilo ali se ele tava tonto, não tava ciente do que que tava acontecendo? Eles podiam ter colocado pelo menos, então, aquele dispositivozinho que carrega a bomba abrindo a boca do cara, não sei e tal, mas o cara, sei lá, ele assustou com a bomba, então abriu aquele bocão e a bomba entrou, não faz, não dá, não dá, cara. Mesmo porque o tamanho da boca que ele abriu ali por causa do susto, malandro, faria muito mais sentido se ele tivesse feito alguma coisa que abrisse a boca do cara. É bem tosquinho, cara, e o nosso querido Smoke merecia mais, mano. Ele melhorou depois de um tempo. Mas vamos lá, meu querido Alano, vamos continuar descendo essa ladeira deliciosa aqui agora, cara. Nós acabamos de tropeçar e já estamos ralando aqui o peito no chão. Vamos lá. Agora começa a tristeza, né? Chega do que é cômico, vamos falar do que é triste. Porque o Kanon, já não gosto dele. E aí, pra eu gostar menos ainda, tem esse fatality ridículo que ele enfia a mão na boca do cara e arranca o esqueleto inteiro sem uma única gota de sangue. Sem uma única gota de sangue e lembrando, Alânios, ele não danificou em nada a pele. Ficou do mesmo jeito. A estrutura esquelética do cara sai perfeita, tá ligado? Sai intacta. E a pele fica lá bonitinha e tal. Poderia, pelo menos, fazer com o efeitinho do fatality da Sindel, tá ligado? Ficou muito zoado porque eu acho que eles pensaram assim, vamos evoluir o fatality do Kanon onde ele arranca o coração e vamos fazer algo ainda mais exagerado. Vamos fazer ele arrancar o esqueleto o cara pela boca. Olha que foda. Cara, não é foda. Por que não deixou o fatality clássico de lá e ia ser tão legal? O da Sony eles deixaram. Assim, a gente entende. Década de 90, as coisas não precisavam fazer sentido. Mas, poxa vida, nem Kong Fury é tão sem sentido quanto esse fatality aí. Pois é, cara. Como a gente já disse, a gente entende que na década de 90 era tudo muito louco e tal e era bem divertido mesmo as coisas que eles faziam, mas tem umas coisas que não dá, mano. E a prova disso é a próxima indicação. Exatamente, cara. Agora nós estamos aqui rolando na ladeira lá, já batemos tudo com TA de parte do corpo ali na calçada, mas vamos lá. A minha próxima indicação aqui, meu querido Alanius, é a do nosso querido Cabal. Olha aí, rapaz. O homem que foi todo queimado pelo quintal do Mortal Kombat 9 usa aquela máscara escrota lá que tá muito foda no Mortal Kombat 11, por sinal, né? Que não tem os olhos esbugalhados mais. E muitos de vocês devem estar pensando aí que esse fatality que eu vou falar agora é aquele que ele tira a máscara, assusta o cara, sai a alma do rapaz lá e depois ela foge? Mas não, meus amigos. É o segundo fatality dele aí que é muito estranho, cara. Do nada, ele solta uma mangueira do corpo dele ali, aí a mangueira vai enfiar na barriga do oponente, aí ele começa a encher somente a cabeça do cara, mano. Aí quando a cabeça do cara viola um balãozinho, né? Ele começa a voar lá pra cima, estoura, aí cai só os pedaços. Cara, é cômico. Dou crédito pra eles de ser cômico, mas, mano, o cara enfiar uma mangueira na barriga aí e enfiar a cabeça, mas muito escroto esse lance aí do cara sair voando, tá ligado? Porque, assim, pra sair voando precisa encher com ar quente ou algum gás que seja mais leve do que oxigênio, entendeu? E tem que ser muito mais leve do que oxigênio que é pro corpo do cara conseguir subir junto. Então, ou o cabal respira gás hélio ou ele respira ar quente, tá ligado? Pois é. E se o cabal respira gás hélio, ele fala com vasfina, tá ligado? E realmente faz sentido, né, cara? Quando ele vai dar aquele gritinho lá pra poder tirar a alma do rapaz, ele dá um gritinho mesmo fino. Mas é isso aí, meu querido Alanis. Vamos aqui para a nossa última indicação, meu amigo. Esse aqui a gente já tá todo machucado já desse na ladeira, entendeu? Já tá todo regaçado. E eu te passo aí, meu querido Alanis, pra você fazer as honras. Eu acredito que uma galera já deve ter noção de qual que é o Fatality. Com certeza. É o nosso Major Jackson Briggs, que ele cresce e pisa no cara. A pergunta que eu faço é por que ele cresce? Eu também não consigo pensar num sentido pra isso, cara. Não é pra fazer sentido, a gente sabe, mas por que que o Jax cresce, entendeu? Ele é um humano comum, ele é um cara da Special Forces ali, ele não tem nenhum tipo de poder. Ele viu muito Ultraman, quis fazer igual? É isso mesmo? Eu não sei, cara. É, deve ser uma referência a isso, não é possível. Ele crescer e pisar no cara, mano. No Mortal Kombat 2 ele arranca os braços, sei lá, tanta coisinha diferente pra fazer ali, mas não, o cara cresce e pisa em cima. E o mais zoado, meu querido Alanis, é o momento que tem a animação que ele cresce, porque a gente vê que ele vira pra tela assim de frente, aí ele começa a esticar ainda mais pra cima, aí ele some. No que ele some, desce o pezão dele assim, cara, é muito zoado, mano. Mas então é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Essa aqui foi a nossa lista dos 5 piores Fatalities do Mortal Kombat 3, aí como vocês pediram pra gente poder fazer dos clássicos. E agora a gente passa a palavra para você, querido Espectador Testino, agora poder deixar aqui embaixo o que você achou dessa nossa lista, se você concorda, se você mudaria algum desses Fatalities que a gente comentou aqui por outro do Mortal Kombat 3. A gente vai gostar bastante de conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu doce molhado da poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Mialua wins, Foulos victory, Fatality.